Vamos falar de mais uma loucura, o arrebatamento de Moisés. Isso aqui é um estudo que a gente deve seguir detalhadamente, porque ele pode abrir o entendimento para muitas outras coisas. Existem alguns teólogos, irmão, o que é um teólogo? Teólogo é uma pessoa que estuda a Bíblia, em que eles não gostam de algumas expressões. Em princípio, a gente pode reprovar, de repente, em mais detalhes, a gente pode concordar. Tem alguns teólogos que não gostam da expressão, a Bíblia é a palavra de Deus. Eles preferem da expressão, a Bíblia contém a palavra de Deus. E nós, inicialmente, a gente briga, não, a Bíblia é a palavra de Deus. Tá, mas quando nós vamos ver verdadeiramente, nós temos na Bíblia relatos do diabo. Em Mateus 4, eis que o tentador se apresentou e disse, se tu és o filho de Deus, é, enfim, lança-te daqui abaixo. E todas essas palavras do diabo, isso é a palavra de Deus? Não é a palavra de Deus, é a palavra do diabo. Nós temos relatos que a Bíblia mostra de, que são pensamentos humanos na Escritura. Davi mandou contar o censo. Não foi Deus que mandou, não foi o diabo, foi Davi que quis contar o censo. Então, nós não temos várias situações de reis falando, homens falando com seu coração, voltado para Deus. Mas não é uma revelação direta de Deus àquele homem, ou mandando o homem falar. Não, tem coisas na Bíblia que são realmente palavras de homens. Não tem? Tem. Quem vai fugir disso? Claro que tem. Então, na Bíblia nós vemos a voz de Deus abundantemente, vemos vozes humanas e vemos também declarações do próprio diabo diretamente na Escritura. Então, alguns teólogos preferem dizer, a Bíblia contém a palavra de Deus, do que simplesmente dizer, na sua essência, a Bíblia é a palavra de Deus. Porém, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para instruir, redarguir, para colocar o homem de bem no caminho da verdade. É o que revela lá Paulo quando escreve a Timóteo. Então, que todo esse livro tem a sua inspiração? Tem. Mas esse livro requer estudo e muito. Por que será que Deus falou lá através de Oséias? O meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Com Isaías Deus diz assim, o boi conhece o seu dono, o jumento quem coloca comida na sua manjedoura. Mas o meu povo é ignorante, o meu povo não sabe nada, o meu povo não entende nada. O meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. E eu pergunto, de que conhecimento Deus estaria falando? Da ciência dos egípcios? Não, os egípcios tinham a sua ciência e estavam no caminho da destruição. Então, Deus não estava falando desse conhecimento. Deus estava falando de um conhecimento de medicina? Não, porque senão os médicos estariam bem pra caramba e, no entanto, estão a caminho do inferno. De que Deus está falando? Que conhecimento é esse? É o conhecimento da sua palavra, das suas revelações, das suas profecias, das suas experiências. Porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é esse que me ama. Então, a questão que Deus fala de conhecimento é com relação à sua palavra. E é isso que Deus usa na terra. Se eu não conhecer nada de ciência, pouco importa. Eu conheço de milagre, o Deus de milagre. Então, essa questão de conhecimento é que vai te dar a experiência para você calar todos os assuntos. E aqui, quando nós temos nessa página 16, o arrebatamento de Moisés, A partir dessa parte que diz que Deuteronômio, capítulo 34, diz assim, O capítulo em epígrafe revela que todos, o que todos já sabemos sobre o final da vida de Moisés. Contudo, nos versos 5 e 6, o escritor de Deuteronômio diz que o próprio Deus o sepultou. E a julgar pelo contexto geral das escrituras, já não poderemos conceber tal ideia, visto o sepultamento não ser de forma alguma ação atribuída a Deus. Essa expressão já seria uma blasfêmia. A expressão que esse autor põe no final de Deuteronômio, que não é Moisés, porque Moisés já está morto, alguém conclui ali o livro de Deuteronômio, que vem sendo escrito por Moisés, mas Moisés não está falando ali da sua própria morte. Então, quando o camarada conclui dizendo, Deus sepultou Moisés, irmão, isso é uma blasfêmia. Porque Deus é um, é uma figura sacerdotal. Deus é uma figura sacerdotal. E ao sacerdote era proibido tocar em cadáver. Então, a simples colocação do autor, já torna a coisa completamente reprovada. De que Deus teria, de alguma maneira, ocultado o corpo de Moisés na terra. Impossível. Por mais que Deus tivesse poder para de longe olhar e ocultar o corpo. Impossível. Nada disso. Bom, ainda nos mesmos versos, o escritor tem a ousadia de descrever um local para a sepultura de Moisés. Você já viu que lá o camarada dizia, Deus sepultou em tal lugar. Caramba! Seguindo ainda a discrepância de dizer que ninguém sabe onde. Ó, Deus sepultou em tal lugar, mas ninguém sabe onde. Ora, será que não parece ter alguma coisa errada? Julgando entre as afirmativas e ao mesmo tempo, há dúvida contida no texto. Bem, se ninguém sabe e ninguém viu, semelhantes afirmativas textuais não deveriam ser encontradas nos relatos, a menos que pudéssemos identificar no texto uma revelação direta, o que não ocorre. Contudo, a verdade parece ser bem mais simples desse fato que, subindo Moisés ao monte e depois de meses após incessantes buscas não sendo encontrado, foi mais fácil ao povo imaginar um sepultamento do que um arrebatamento. E é evidente que não estou tentando provar o arrebatamento de Moisés para aqueles que são conhecedores da matéria chamada tipologia bíblica, pois sabendo que Moisés tipifica Cristo, não restaria outro caminho a não ser o arrebatamento. Assim como Jesus foi assunto aos céus, Moisés é a tipificação de Cristo na libertação do Egito, na travessia do Mar Vermelho, e, enfim, Moisés é um homem que teria que ser arrebatado para poder ter uma tipologia perfeita com Jesus. Então, Moisés foi arrebatado. Mas, imagina naquela época alguém imaginar isso. Moisés sobe o monte e sumiu. Ah, Moisés foi arrebatado. Quem vai dizer, quem vai ousar dizer isso? Não, Moisés sumiu, ah, então morreu. Mas cadê o corpo dele? Aí o povo procura por Moisés durante, sei lá, quanto tempo. Ninguém acha Moisés. Ah, ninguém achou, então Deus sepultou ele. Deus enterrou Moisés. E assim o pensamento humano vai prevalecendo, né? Na tradição vai prevalecendo. Quando, na verdade, nada daquilo foi real. O fato é que Deus trasladou Moisés. Moisés foi arrebatado. Aí, nós temos aqui, eu estou pulando, livro de Judas. Diz assim. Devido aos relatos completamente errados de Deuteronômio, foi desenvolvida uma tradição judaica, a qual o escritor da epístola de Judas deixa escapulir de que o arcanjo Miguel e o diabo teriam contendido a respeito do corpo de Moisés. Por mais que tentemos imaginar a possibilidade do fato ficar um vazio muito grande sobre as narrativas, se perguntarmos o porquê. Sei que tem um monte de afirmativas incoerentes que são feitas quanto ao fato, e não teria tempo para colocar todas neste breve estudo. Além do mais, não quero preocupar-me com as mesmas, visto que ao final destas narrativas estarei provando o arrebatamento de Moisés. O que acontece? Esse livro chamado Judas, quando fala, o arcanjo Miguel contendia com o diabo a respeito do corpo de Jesus. Irmão, loucura. Isso é uma loucura. Essa contenda, ela nunca existiu. Como? Moisés, aquele homem, inacreditavelmente fabuloso. Se o diabo não contende com o corpo nem de um crentezinho fraco, que morre e dorme no Senhor, que dirá contender com o corpo de Moisés? Moisés, esse tipo de contenda não existe, nunca existiu, nem jamais existirá. Isso é fato que não existe. Essa narrativa de Judas é uma tradição judaica, que existiu, que atravessou a cultura judaica, devido o corpo de Moisés não ser encontrado. Aí desenvolveu-se um monte de teologias judaicas, um monte de estudos infundamentados, e isso veio parar, inclusive, aqui no nosso Novo Testamento, no que nós chamamos de Novo Testamento, na carta de Judas, aquela cartinha que fica antes de Apocalipse. Aquilo ali nunca existiu. Aquilo é apenas uma tradição judaica. daí alguns teólogos preferem dizer a Bíblia contém a palavra de Deus. Por quê? Porque isso não é a palavra de Deus. Essa contenda de arcanjo Miguel com o diabo, não, o corpo de Moisés, eu tenho direito. Que direito? Que direito que o diabo tem sobre o corpo de Moisés? Vai contender o quê, meu irmão? Não, porque Moisés pisou na bola, então eu estou ferrado. Você está ferrado. Nós pisamos na bola muito mais do que Moisés, todos nós. Moisés nunca adorou os mortos, nunca rezou missa para os mortos, Moisés nunca acendeu vela em pedreira, Moisés nunca fez as aberrações que nós já fizemos. Então, nenhum de nós escapa. Nosso corpo está frito lá, vai direto para o tabernáculo de Satanás. E na ressurreição, como é que vai ficar, hein? Ou seja, esse tipo de coisa é coisa totalmente inexistente. Nunca existiu nenhuma contenda com o arcanjo Miguel e o diabo a respeito do corpo de Moisés. Isso é fábula judaica, e eles têm muitas. Muita fábula judaica. Então, fica esse dito aí para você, que o que quer que você encontre fundamentado nessa contenda do arcanjo Miguel com o diabo sobre o corpo de Moisés, não tem fundamento, porque esta narrativa não tem fundamento. Ela é uma tradição judaica que se desenvolveu. Como é que eu vou dizer? É como uma mitologia, né? O Deus, Zeus, que casou não sei com quem e nasceu Hércules. É mais ou menos essa aí, essa história. Não tem fundamento nenhum essa disputa sobre o corpo de Moisés. Isto não tem lógica. Na página 17, coincidentemente, na página 17, nós temos os relatos de Mateus 17, Marcos 9 e Lucas 9, que falam o seguinte. No local que nós cristãos chamamos de Monte da Transfiguração, está escrito que apareceram Moisés e Elias. Bem, nós sabemos que quando alguém parte desta terra, uma vez salvo, acontece exatamente o que foi descrito no Evangelho de Lucas 23, 43. Ou seja, a essência espiritual segue para o paraíso, enquanto que o corpo voltará à terra, onde aguardará o revestimento que Paulo chama de incorruptibilidade, né? É aquilo que Jesus falou. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, quando aquele homem demonstrou arrependimento. O homem foi para o paraíso, realmente, mas o seu corpo foi sepultado. Então, o que foi para o paraíso? Não foi o seu corpo, né? Então, quando morremos, esse é um fato. Quando morremos salvos, este é um fato. E que, em se tratando dos salvos, é também chamada de a primeira ressurreição, como diz Apocalipse 20. Sendo assim, fica evidenciado que quem ainda espera a transformação do seu corpo carnal, corruptível, em corpo glorioso, incorruptível, está aguardando os fatos no paraíso. E somente após, herdará a glória de Deus propriamente dita. Ou seja, paraíso e inferno são estágios intermediários. E glória de Deus, reino e lago de fogo, enxofre, são estágios finais. O que acontece? Nós morremos, o corpo fica guardadinho no pó da terra até sofrer a transformação para ser um corpo incorruptível e herdar a glória de Deus. E o ímpio, quando morre, ele já vai para o inferno, o seu corpo também permanece no pó da terra. Então, nós salvos, paraíso e corpo no pó da terra. O ímpio, inferno e corpo no pó da terra. Quando vem a ressurreição do justo, o seu corpo do pó da terra é transformado em algo glorioso, glorioso, junta-se ao Espírito para herdar a glória de Deus. Estágio final, definitivo. Já o ímpio, vem a ressurreição dele, o seu corpo do pó da terra é transformado, é também transformado em algo que vai suportar a eternidade de tormento, junta-se ao seu Espírito e ele vai para o lago de fogo, enxofre, que aí também é um estágio definitivo, final. Acabou a história. Essas são as histórias finais do salvo e do perdido. Mas o estágio intermediário do salvo é paraíso, maravilhas de Deus, e o estágio intermediário do perdido é inferno. Inferno não é final, paraíso não é final. Quando nós vemos Moisés aparecer, Moisés, lá no monte da transfiguração, diz que apareceu também com ele quem? Elias, que nós sabemos que foi arrebatado, cujo corpo não está no pó da terra. Então, Elias representa uma camada espiritual, uma situação espiritual, em que ele se encontra já com o seu corpo glorificado. Moisés, Elias está num estágio altíssimo. Não sei, acho que nenhum de nós vai alcançar esse estágio. Talvez os que forem arrebatados, né? Alcancem esse estágio, porque para ser arrebatado, eu acho que vai estar dando aula para Elias. quem vai ser arrebatado? O grito da meia-noite. O grito da meia-noite é que vai ser arrebatado. O grito da meia-noite é o povo com a maior unção jamais vista na história de qualquer homem. estes que serão arrebatados. Estes vão direto para a glória de Deus. Estes não passarão pelo paraíso. Vão direto a eternidade da glória de Deus. Coisa tremenda. Mas também é um são desse povo, o grito da meia-noite. Você quer fazer parte deles, irmão? Começa a encher o teu cálice desde já. Renunciar a tudo que vem pela frente. Porque vai valer a pena. Então, eu acho que eu vou passar pelo paraíso. Eu ando meio relaxado ultimamente. Então, meu irmão, veja. Moisés e Elias já estão num estágio que é superior ao paraíso. No paraíso não tem a manifestação daquela voz que houve no monte da transfiguração envolvendo Moisés e Elias. Aquela voz, olha o que eu estou te dizendo. Aquela voz que foi ouvida. Este é meu filho amado em quem me compraso. Aquela voz não ecoa no paraíso. Ela só ecoa lá na glória de Deus. No paraíso, fala o filho. Aquela voz que nós ouvimos foi do pai. Este é o meu filho. Este aí que está no meio de vocês. Este é meu filho amado. É ele e vocês têm que ouvir. No paraíso, estágio ainda intermediário. Ali no paraíso, quem fala é Cristo. Ainda o mediador entre Deus e os homens. Então, quando aparece Moisés e Elias, se alguém tem dúvida do arrebatamento de Moisés, não tendo de Elias, então ele já está num nível, aquele nível está acima, acima do paraíso. Concluímos que Moisés foi arrebatado. Ou seja, o seu corpo não foi sepultado. O seu corpo foi transformado e Moisés partiu para o ar, para o céu. E ele se transforma numa tipologia perfeita de Cristo, que ressuscitou e foi levado ao céu. Assim como Jesus foi para o céu, também Moisés foi para o céu. Essa é a tipologia, né? O corpo de Jesus não ficou na terra, o corpo de Moisés não ficou na terra. Então, Moisés não foi sepultado. Moisés foi arrebatado, ou como alguns chamam, trasladado, enfim. Diz aqui, conforme revela o texto de Lucas 9, Elias e Moisés estão falando para Jesus nas coisas futuras. Isso é perfeitamente possível, visto Moisés e Elias terem evoluído a um estágio superior. Estavam revestidos na glória e conhecimento de Deus, ao passo que o Senhor Jesus despiu-se da sua glória. Ou seja, involuiu, né? Uma espécie de regressão, limitando-se a planos inferiores. Enquanto que Moisés e Elias recebem um revestimento de glória inigualável e adquirem um conhecimento, ao ponto de chegar e falar para Jesus, ó, tu vai para Jerusalém, a tua morte vai ser assim, 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 como diz lá o texto e tal. Diz que falava para ele a respeito da sua morte que se daria em Jerusalém. Jesus está sendo instruído por Moisés e Elias. Por quê? Jesus despiu-se da sua glória. Ele despiu-se da sua onisciência, da sua onipotência, da sua onipresença. Veio como carne e habitou entre nós. Quem olhava para Jesus via um homem. E eu repito com todas as letras, apenas um homem. Era isso que se via em Jesus. Mas quem olhasse agora para Elias e Moisés, não veria apenas um homem. Ali naquele plano, Elias e Moisés são superiores a Jesus Cristo. Naquele plano, Elias e Moisés são superiores a Jesus Cristo. Assim como em determinado plano diante de João Batista, João Batista foi superior a Jesus. Você já viu por acaso o menor batizar o maior? Fala sério. O menor não pode batizar o maior? Ou pode? Aonde? Em que regra? Em que doutrina? Não existe essa doutrina em nenhuma parte do mundo. É sempre o maior que batiza o menor. João Batista falou assim, peraí, tu é o cara. Como que eu vou te batizar? Não, tem que cumprir toda... Justiça. Toda a lei. Certo? Temos que cumprir toda a lei. Temos que cumprir toda a justiça. Então quem é que está no comando? João Batista. Não Jesus. Aí João diz assim, importa que ele cresça e eu diminua. Vem chegando a hora dele. Eu vou sair do cenário e ele vai entrar. Mas se João permanece... Então o projeto de Deus já era tiro João e trago Jesus. Esse era o projeto. Não podia os dois caminharem juntos. E havia um conflito. Porque quando Jesus entra no cenário, ele tem que ser o maior. Mas João Batista é maior. João Batista é um restaurador. A dispensação é dele. Está com ele. Está tudo na mão dele. Bom. Diz assim. Conforme segundo o reis capítulo 2, Elias não morreu. Logo, seu corpo não está no pó da terra. E também o seu espírito não está no paraíso, mas sim na glória de Deus. Em virtude de Moisés estar no mesmo estágio em que Elias se encontra, aparecendo ambos na mesma dimensão. Fica evidenciado que ambos já passaram pelo mesmo processo. Ou seja, Moisés foi arrebatado também. Aí os camaradas tacam é pedra, irmão. Pode tacar pedra. Mas quem viver, verá. Amém, meu irmão? Pode tacar pedra à vontade. Não tem essa. Isso aqui nos dá entendimento de muitas coisas que antes nós não tínhamos, né? Coisas, inclusive, que invadem a terra, as camadas espirituais, a eternidade. Coisas que aumentam a nossa fé como se girasse um botão. Uma coisa realmente impressionante. Bom. Alguém tem dúvidas? Tem perguntas? Indagações? Pastor, desculpa. Não sei se eu perdi alguma coisa, alguma aula, mas tem uma parte que eu não consigo entender. Lá em Apocalipse fala que Jesus Cristo é o primogênito dos mortos. Eu queria saber essa diferença, no caso. Elias foi arrebatado, Moisés foi arrebatado. Ali nós vemos, ali na passagem que nós acabamos de ver, que eu acabei de me esquecer, no Monte da Transfiguração, eles falando com Jesus Cristo, o homem. Mas aonde estaria essa diferença? Que nós aprendemos que Jesus Cristo é o primeiro a ter sido realizado, né? O processo completo. Eu queria entender essa diferença, que eu não consegui entender ainda. O que que acontece? Há uma expressão bíblica que diz assim, é... O cordeiro que foi morto... Quando? Desde antes da fundação do mundo. E eu te pergunto, Jesus foi morto antes da fundação do mundo? Ah, ah, não foi não. Existiu algum cordeiro morto antes da fundação do mundo? Não existiu. O que que isso revela? Isto revela um plano fundamentado e estabelecido na onisciência de Deus. A partir deste projeto de Deus, deste plano da eternidade, da onisciência, do poder de Deus, a partir deste plano que já foi gerado na camada espiritual, tudo o que veio acontecer sobre a terra, mesmo antes que este cordeiro fosse sacrificado, tudo o que vinha acontecer sobre a terra, já estava sendo em função deste cordeiro que viria a ser, ou seja, já estava sacrificado pela onisciência de Deus. Sem esse projeto, não existiria lei para os judeus, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Sem esse projeto, não teria adiantado ter sido morto um animal para resgatar Adão do seu pecado. O projeto foi espiritual e já começou a influenciar sobre a terra, sem antes mesmo dele acontecer. Quem pode receber isso, receba, né? Quem não pode, não receba. É profundo. É muito profundo. Se não fosse esse projeto que estava na onisciência, como Paulo diz, o projeto que estava oculto em Deus desde os tempos antigos, mas agora revelado nos nossos dias. foi revelado, mas mesmo antes que ele fosse revelado, Deus já vinha tratando com a humanidade segundo este projeto. Por isso existiu a liturgia dos sacrifícios judaicos, o derramamento de sangue, ofereceu pombo, ofereceu cordeiro, ofereceu boi, as pias do sacrifício, o tabernáculo que Moisés construiu, tudo não apontava para Cristo? Em tudo não era a simbologia de Cristo? Jesus Cristo não está revelado desde a saída do Egito? O que é a Páscoa? A Páscoa não é o sacrifício de Jesus Cristo, não? Ele não é chamado cordeiro pascual? Ele não é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Mas a Páscoa existe antes que Cristo venha a se tornar o sacrifício? Não! Na onisciência de Deus ele já estava morto, sacrificado pela humanidade, ressurreto, o plano já estava completo. Então ele é o primogênito dos mortos? Por quê? Porque já havia um projeto de tudo estar fundamentado no seu sacrifício, antes mesmo que ele viesse a ser revelado a nós como sacrifício. Então essa é uma questão, essa é a primeira questão, essa é a primeira questão. Uma questão que não é qualquer um que pode receber não, irmão. Essa é uma questão para dar nó na cabeça lá fora de todo mundo. Mas é para dar um nó com uma corda, nó de marinheiro mesmo, que não desata de jeito nenhum. Isso é privilégio nosso, irmão. Isso é privilégio desse número 17 aqui, que está bem na página aí, ó. É privilégio desse número. Nós recebemos esse número. Uma operação dentro da mente que só Deus pode realizar. E você é capaz de compreender, pelo menos aceitar pela fé. Isso se traduz em entendimento dentro da sua alma. Mas lá fora, nem perca tempo. Lá fora é um nó de marinheiro e ninguém arranca isso. As pessoas não conseguem entender isso. Então, meu irmão, essa é a primeira questão com relação a isso. O Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Então, para Deus, ninguém ousava se entregar. Agora, quando Jesus vem, ressuscitou um monte de gente. Ih, ressuscitou Lázaro. Ih, foi ressurreição para tudo que é canto. Eliseu ressuscitou gente. Elias ressuscitou gente. Mas o projeto, mesmo essas ressurreições, tudo isso já apontava para Cristo. Porque tudo que Deus vem tratando com a humanidade, já está fundamentado num projeto feito em cima da pessoa do seu próprio filho. Antes da fundação do mundo. Tá? Então, não vamos aprofundar um pouco mais para o lado natural, não. Vamos deixar para uma outra oportunidade. Porque foi essa a direção que o Senhor nos deu. Bem, tem mais perguntas? Ninguém. É uma pergunta do Lindolfo, de Fortaleza. Pastor, no caso de Cristo, no momento da subida ao céu, o corpo de Cristo sofreu alguma transformação pelo motivo que sobre ele estavam os nossos pecados e transgressões? No caso de Cristo, no monte da subida ao céu, o corpo de Cristo sofreu alguma transformação pelo fato de que sobre ele estavam os nossos pecados e transgressões? Quando Jesus está sendo assunto aos céus, os nossos pecados não estão mais sobre ele. Os nossos pecados concentraram-se sobre Cristo na cruz, exclusivamente na cruz do Calvário, ali no sacrifício. Quando Jesus ressuscita, ele já pagou o preço dos nossos pecados. Justamente, ele ressuscitou porque ele foi purificado e ressurgiu declarando, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Ali já não tem mais pecado sobre Jesus. Porém, obviamente, quando Jesus está sendo assunto aos céus, ali no Monte das Oliveiras, no mesmo lugar onde ele voltará neste século XXI, naquele momento ali, o seu corpo sim, ele sobe. No momento que o seu corpo está subindo, o processo já está acontecendo. E Jesus realmente vem uma nuvem logo e o encobre. Ali nós acreditamos que aquele corpo carnal, como Paulo chama de corruptível, foi transformado em algo incorruptível. Esse é o processo que nós temos entendido que a Bíblia revela. Então, o corpo de Jesus ali, quando ele sai do Monte das Oliveiras, é transformado para ir para a glória de Deus. Então, Jesus tem o direito àquele corpo e hoje ele tem se manifestado. Muitas pessoas têm contemplado Jesus manifesto em um corpo carnal, em um corpo comum, como os nossos, assim, né? E muita gente não tem reconhecido. Mas ele tem esse direito hoje de se manifestar com o seu corpo glorioso e com o seu corpo mais natural, carnal. Ele herdou esse direito, porque ele veio, fez-se carne e habitou entre nós. Mais? Uma pergunta do Lourenço. Pastor, então podemos dizer que faltou na vida de José o arrebatamento para ser a tipificação perfeita de Cristo, uma vez que o corpo dele ficou na terra? Não, não faltou o arrebatamento. Ele é a tipificação perfeita de Cristo num determinado cenário. Várias pessoas são tipificações perfeitas de Cristo, mas Cristo não tem só um ministério. Jesus era rei, amém? Jesus era profeta, Jesus era sacerdote, né? Então, o que envolve a vida de um sacerdócio? Oferecer sacrifício, interceder na oração, certos rituais, aí Deus usa um personagem que vai se enquadrar nisso. Jesus tinha uma vida ministerial de libertação, conduzir a sua igreja em parte, voltar para o céu. Deus foi e usou Moisés. Então, cada detalhe da vida ou do ministério do Senhor Jesus, Deus usa um personagem. São vários personagens na Escritura que estão enquadrados nas tipificações de Jesus Cristo. Tanto desde o seu nascimento, ministério e morte, mas aí é um pedaço para cada um. Não é uma pessoa só, não consegue tipificar toda a vida de Cristo. Essa pessoa teria sido um... Teria sido o que essa pessoa? Moisés ressuscitou algum morto? Não, Moisés não ressuscitou nenhum morto. Moisés andou sobre as águas? Não, Moisés não andou sobre as águas. Você entende? Então, tem coisas, né? Não faltou nada. Cada um que é a tipificação é dentro de determinado parâmetro. Essa semana, o Alessandro perguntou, semana passada, José teria sido um sacerdote? Diretamente, como nós costumamos ver um sacerdote? Não. Não teria. Nós não vemos essa simbologia. Mas vamos pensar com calma. José ofereceu a sua própria vida como sacrifício. Ah, quem sabe, né? Ele pode ser visto aí como um sacerdote. Porque ofereceu a sua própria vida. E Cristo ofereceu a sua própria vida. Cristo foi profeta, rei, sacerdote. Então, você consegue, de alguma maneira, ver algumas situações. Pensa com calma, caminha com calma, ora com calma e vá em frente. Agora, tudo na vida de um personagem, talvez você não encontre. Pelo menos, não tão claramente. Cada detalhe da vida de Jesus, você vê tipificado em um personagem. Juntando tudo, em cada um a gente tem uma lição, né? Tchau. Tchau. Tchau.